Mais de 40 times, mil jogadores, mais de 30 partidas ao vivo. Cada jogo é uma decisão. O maior campeonato de futebol do país. Vem aí, a Copa do Brasil 97, só aqui no SBT. Time de futsal toque. Os exterminadores das quadras. Dominator. Protonis. Topper do Jackson. Invictor 2. E Topper do Douglas. Hasta la vista, baby. Vamos nos ver. Tapa da vida. Tapa da vida. Nesse momento feliz, momentos incríveis é estar com você, contar com você, a vida é viver, ao meu lado. A Câmara de Dirigentes Obisistas e Prefeitura de Flávio, orgulhosamente a segunda, essa sexta-feira, 7 de fevereiro. Mais uma promoção de Montalmex e Prefeitura de Flávio, com a entrega dos prêmios aos ganhadores. Continua com as alunças de Montalmex e Prefeitura de Flávio, com esta forma de mais emprego, é mais repórter na município do Paiseira, só nos que você precisa. Continua com a Montalmex e Prefeitura de Flávio e doação. A Câmara de Dirigentes Obisistas e Prefeitura de Flávio e doação. A Câmara de Dirigentes Obisistas e Prefeitura de Flávio e doação. A Câmara de Dirigentes Obisistas e Prefeitura de Flávio e doação. A Câmara de Dirigentes Obisistas e Prefeitura de Flávio e doação. A Câmara de Dirigentes Obisistas e Prefeitura de Flávio e doação. A Câmara de Dirigentes Obisistas e Prefeitura de Flávio e doação. A Unisul acaba de lançar o Vestibular Especial para os Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Faça sua inscrição de 18 a 21 de fevereiro nas agências do BESC e comece a se preparar. As provas serão nos dias 1º e 2º de março em Tubarão e Palhoca. Entre nessa e vem comemorar com a gente. MCD, cassete e vídeo, Poligrã. Essa turma está caindo na folia. A praça é nossa. Amanhã, após a reapresentação de Dona Anja.